Vamos lá, Rorei Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é ser maior O que Deus fez pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Vem comigo Oh, glória Glória, 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 glória Oh, glória Olha pro lado e canta, vai Olha pro lado Vai glória, 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 glória Os dias são maus Está difícil encontrar alguém Oh, não Que queira pagar preço só pra te ver bem Os dias são maus Os dias são tristes Mas Deus vai mandar socorro Você crê nessa palavra, meu irmão Você crê nessa palavra, meu irmão Creia, você vai sorrir de novo Oh, glória 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 Alguém disposto a sofrer contigo Pois para te acusar, te apontar Existe sempre uma multidão Mas Deus conhece os corações Ele sempre estará contigo Oh glória, glória e glória Glória, glória, glória Oh glória, oh glória Oh glória, glória, glória Eu vejo uma mulher, a igreja Adotando alguém em espírito Eu, você Alguém que tanta gente desprezou É Eu vejo lágrimas que chegaram até o trono Lágrimas de homens e mulheres de Deus Aleluia Eu louvo ao Deus porque alguém me amou Oh glória, oh glória Tai glória, 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 glória Oh, 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 oh! Glória, oh glória A vida é assim, é assim Não só pra você, mas também pra mim Às vezes a gente se sente tão sozinho Oh Deus, eu sei bem o que é isso Eu sei o que é um banco de praça Mas não precisa estar em um banco de praça pra se sentir só Porque a pior, a pior solidão que existe O pior tipo de solidão que existe É aquela que experimentamos em meio a uma multidão Tantos nos cercam, tantos nos rodeiam Oh Lord Há tempos na vida que a gente precisa de um ombro Pra chorar De alguém que não nos acuse De alguém que diga, pode chorar aqui no meu ombro Alguém que a gente possa contar as coisas erradas Que às vezes fazemos E no outro dia o nosso nome não saia Na primeira página do jornal da fofoca Alguém que a gente possa confiar Alguém que nos ame a ponto de dizer Olha, eu sei, você errou, mas eu vou lutar A teu favor, eu vou batalhar junto contigo Ou não, ou não Os dias são maus Está difícil encontrar amigos Alguém disposto a sofrer contigo Pois para te acusar Existe sempre uma multidão Ele sempre estará contigo Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Amém